O seu projeto de pesquisa é com seres humanos e você está cheio de dúvidas em relação ao Comitê de Ética e a Plataforma Brasil? Calma, Jovem, eu vou te ajudar. Depois da vinheta, eu vou responder as dúvidas mais frequentes sobre o Comitê de Ética e Plataforma Brasil. Não saia daí, porque a sua dúvida pode estar aqui neste vídeo. E a primeira dúvida é o seguinte, meu projeto foi aprovado como questionário presencial e agora será online. Como proceder? Bem, quando o projeto é tramitado no sistema da Plataforma Brasil e ele é aprovado, a única forma de você poder editar esse projeto é ou enviando uma notificação ou enviando uma emenda. O que é uma emenda? Pense com uma coxa de retalhos, né? Quando você, uma coberta, quando a coberta rasga e a vovózinha vai lá colocar aquele retalho, ela está fazendo o quê? Uma emenda, ela está juntando duas partes. Para a Plataforma Brasil é mais ou menos o mesmo conceito, né? Se você tem um projeto de pesquisa e você vai adicionar um método, tá? Ou você vai adicionar alguma coisa, você está fazendo uma emenda. Se é algo que vai descaracterizar o projeto, isso pode ser, né? Ou vai adicionar uma informação, uma análise, um método, uma forma de coletar o dado nova, tá? Isso é uma emenda, tá? Você vai adicionar algo que eles ainda não tinham visto. Agora, quando você vai precisar enviar relatórios de comunicação, isso não é emenda, isso não vai descaracterizar o projeto de nenhuma forma. Isso é uma notificação, tá? E existe alguns tipos de notificação. Você pode enviar notificação para enviar um relatório final ou semestral do trabalho. Você pode enviar notificação. Se eles pedirem algum documento, por exemplo, do local onde vai ser realizada a pesquisa e o sistema já fechou, não dá mais para anexar. Então, você pode enviar via notificação. Agora, no caso específico aqui, dessa situação é o seguinte. O projeto, ele foi aprovado, tá tudo certinho para a pesquisa presencial. Só que agora, né, por uma razão diversa, uma pandemia, né, onde as pessoas não podem sair de casa, né, tem que ser tudo de forma de home office, né? Ou se você agora queria alcançar uma mostra que não vai dar para alcançar presencialmente, mas que online seria mais eficiente. Se vocês conversaram em um grupo de pesquisa e viram que online seria mais eficiente, então não vai descaracterizar a confe. O projeto que foi aprovado, né, não vai descaracterizar o projeto. O projeto que foi aprovado, ele tem a mesma essência, tá? As perguntas do questionário vão ser as mesmas. Tudo é igual, só mudou o veículo, tá, de coleta de dados, a forma de coletar o dado. Então, isso não vai mudar o projeto de forma nenhuma, diferente da emenda, que é algo novo que você vai acrescentar. Na notificação, não, você vai trocar, né, isso não vai descaracterizar o projeto. Então, você pode enviar uma notificação, né, com uma justificativa para isso. Então, você envia ali um documentozinho, coloca, né, a logo da instituição, aqueles dizeres ali de capa, tá, de título, além de cabeçalho, né, e depois você vai escrever que, pela razão tal, né, o grupo de pesquisa decidiu trocar o questionário, que era presencial, agora ele deverá ser em formato online, e que por isso, né, que está sendo enviada essa notificação ao seu app, e aí vai o pesquisador responsável e assina. Então, você vai lá, ali do lado de onde você enviou o projeto, né, você vai no botãozinho que tem uma setinha para cima, e esse no botão tem o nome enviar notificação. Então, você clica lá e ele vai te dar a opção qual é o tipo de notificação que você quer enviar. Então, você seleciona a opção outros e vai anexar ali o seu, a sua justificativa, ok? A próxima pergunta é o seguinte, se a pesquisa for de abordagem qual e quantitativa, qual resolução seguir? Então, o Comitê de Ética com os seres humanos, né, ele segue duas resoluções principais. A primeira é a Resolução 466 de 2012, é uma resolução voltada para trabalhos quantitativos da área da saúde. E a Resolução 510 de 2016, é uma resolução voltada para pesquisa qualitativa, principalmente da área de ciências sociais e humanas. Se o seu trabalho tem uma abordagem qual e quantitativa, por exemplo, você vai fazer um questionário, você vai aplicar um questionário, ele é todo fechado, você vai fazer análise estatística, mas você também vai fazer uma entrevista semi-estruturada para coletar as percepções dos participantes sobre aquele tema. Então, é uma pesquisa de métodos mistos, né, é uma pesquisa qual e quanto, e você vai ter a parte quantitativa, onde você vai ter a coleta, né, e análise estatística dos dados, e vai ter a parte qual, né, onde você vai ter aquelas entrevistas, vai fazer transcrição, vai fazer aquela análise ali daquele conteúdo, né, e vai chegar ali aqueles domínios de informação. Então, nesse caso, sua pesquisa, ela precisa seguir tanto a resolução 466 de 2012 quanto a resolução 510 de 2016. Então, eu recomendo que você leia essas resoluções para que o seu projeto, né, ele contemple essas duas resoluções, ok? A terceira pergunta é o seguinte, pode preencher o sistema da Plataforma Brasil em tempos diferentes ou ele tem que ser feito tudo no mesmo tempo para não perder as informações? Vamos lá. Você pode ir preenchendo e salvando, tá? A Plataforma, ela tem a sua opção ali do lado esquerdo, inferior, tem a opção de você salvar e sair. Mas o que eu recomendo para você, como uma pessoa experiente, que já aprovou vários projetos na Plataforma Brasil e que já orientou vários outros projetos que já foram também aprovados? Eu recomendo que você saiba o que é que a Plataforma Brasil quer ver no seu projeto, tá? Por quê? Porque digamos que, ah, você tem o seu projeto aí que você passou na seleção do mestrado ou doutorado, beleza? Mas esse projeto ele não tem, eu tenho certeza que ele não tem todas as informações que o comitê de ética requer. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. O seu projeto, ele tem uma sessão chamada Riscos e uma sessão chamada Benefícios? Eu tenho quase certeza que não tem. Por quê? Porque isso é uma informação que é só o comitê de ética que pede. Uma banca de seleção do mestrado ou doutorado não vai pedir isso, tá bom? Então, tem informações específicas que o comitê de ética quer ver no seu projeto que você não tem. E aí, se você for preencher diretamente o sistema da Plataforma Brasil, o que pode acontecer? Você pode se deparar com esses campos, tá? Que são de preenchimento obrigatório, que são campos que o comitê de ética mais avalia, né? Que ele mais preste atenção, que tem maior chance de ser emitido pendência. Então, você escrever aquilo ali de última hora naquela caixinha pequenininha, você não consegue nem pensar direito no que vai colocar, tá? Então, o que eu recomendo para você? Que primeiro você saiba todas as informações que o comitê de ética requer. Depois que você crie um projeto de pesquisa com todas essas informações. E só então você vá para o preenchimento do sistema. Por quê? Porque agora é muito fácil, bebê. Agora é só você copiar e colar. Já tem um projeto, é só você ir lá em cada campo designado, você copiar e colar o que tem no projeto. Esse mesmo projeto é o que vai ser anexado no final, tá? Para além do projeto, você vai ter também os documentos. Então, você já prepara os documentos, já coleta as assinaturas devidas, porque não é a mesma pessoa que assina todos os documentos. E aí você pode dizer, Paula, mas eu não sei quais são as informações que o comitê de ética requer. Paula, eu não sei quem é que assina cada documento. Foi por isso que eu criei o curso da E-Cola na plataforma, tá? Que é o meu curso de comitê de ética e plataforma Brasil, onde eu ensino exatamente tudo que tem que ter nesse projeto. Eu dou um modelo em Word desse projeto, tá? Para que você adeque a realidade da sua pesquisa e você tenha ali todas as informações que o comitê de ética quer ver. Depois disso, é só você copiar e colar no sistema, anexar os documentos, que eu já vou te dar os modelos de documentos. Você só vai preencher com os dados da sua pesquisa. Eu vou dizer quem é que assina cada documento. Eu vou ter uma reunião com você. Uma vez por mês, para tirar as suas dúvidas. Então, você já vai pronto. Então, dessa forma, o seu projeto vai ser aprovado de primeira, tá? Em até 30 dias no máximo, certo? Então, se você tem interesse em saber, em ter o seu projeto aprovado o mais rápido possível na plataforma Brasil, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo. E também vou deixar o link no primeiro comentário fixado, para que você conheça o E-Cola na plataforma e que você tenha acesso a esse treinamento intensivo, já, tá? Que ele é um treinamento que já está disponível para você já se inscrever e já fazer. E você conseguir aí aprovar rapidamente o seu projeto, beleza? Então, sim, pode ir para a gente salvando só com essa ressalva. Saiba o que colocar, para não colocar besteira, né? E o seu projeto ficar voltando com pendência, porque você não sabia o que colocar, ok? Outra pergunta frequente é o seguinte. Quando enviamos o cronograma e faltou algum parecer, temos que atualizar o cronograma? Olha, cronograma é outra coisa que o comitê de ética pega muito no pé. Por quê? Porque se você coloca um cronograma e o comitê de ética, quando chega nas mãos do parecerista, aquele cronograma já venceu, já está prestes a vencer, e ele vê que não vai dar tempo de fazer até o projeto ser aprovado, ele vai emitir uma pendência ou vai reprovar o projeto, já dizendo que, ó, não dá tempo de fazer. Tem que atualizar o cronograma. Então, você vai ter que esperar mais um mês para você corrigir, depois um mês para eles tramitarem, aí você já perdeu dois meses, tá? Só por causa de um cronograma errado. Então, toda pendência que for emitida, certo? Você tem que atualizar o cronograma. Por quê? Porque para você ter uma segurança de que o cronograma vai passar sem pendência, ele tem que estar, a coleta de dados tem que estar prevista para dois meses a partir do dia que você submeteu. Que é para dar tempo do projeto tramitado, de ser aprovado, porque a sua pesquisa só pode começar, você só pode chegar no participante da pesquisa com esse projeto aprovado. Se o comitê de ética descobrir que você começou a pesquisa sem a aprovação, eles não vão aprovar, eles vão reprovar o projeto, e você não vai conseguir publicar o seu artigo porque a revista vai pedir aprovação no comitê. Talvez até a banca te reprove porque você não teve aprovação no comitê, tá? Então, essa aprovação é importantíssima para pesquisas com seres humanos, ok? Espero que essas dúvidas, né, que a resolução dessas dúvidas tenha te ajudado. E que se inscreva no canal para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre escrita acadêmica, Plataforma Brasil e também pós-graduação. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!